Fala galera Rafa Binária, chegamos a mais um vídeo de Fórmula 1 2020 aqui no canal Nessa noite de terça-feira e às 6 horas da tarde Vamos tentar soltar mais um vídeo agora pra noite E vamos de McLaren, nós já passamos por quase todos os carros A McLaren nós trouxemos no comecinho em Hungaroring E foi algo assim apenas pra mostrar que nós estávamos com essa build Em Work In Progress e vamos trazer de novo a mesma coisa McLaren, Hungaroring, só que vamos colocar chuva E outra coisa, outro detalhe, vamos ver se a nossa máquina do Rambo aguenta Vamos colocar no Ultra, tá? Pra vocês olharem Como eu já falei em alguns vídeos pra vocês Se por acaso algo distorcer, algo não ficar tão nítido Eu vou tentar passar a sensação pra vocês Por quê? Nós perdemos qualidade quando gravamos, quando editamos E principalmente quando a gente upa pro YouTube, tá? Então a gente nunca consegue aquele 100%, sabe? Pra streamar a mesma coisa, sabe? Mesmo que o cara tem um maquinário da NASA Sempre perde um pouquinho de qualidade, nem que seja mínimo, né? Mas é isso galera, vamos lá, vamos pra Hungria Vamos acelerar de McLaren na chuva Qualidade máxima gráfica aí, vambora Amanhã é chuvosa em Hungaroring E vamos pra pista tentar manter esse carro dentro dela E torcer pra nossa máquina não explodir Que agora a gente vai fazer o teste dela mesmo Mais 60 FPS vai bater tranquilo Vamos lá galera Primeira coisa, acho que vamos mostrar o carro, né pessoal? E ver alguns detalhes da chuva Que eu acho que esse é o principal Por enquanto eu tirei todos os HUDs Que a intenção não é ver os HUDs Tentar deixar o mais leve possível, tá? Então Vamos dar uma olhada geral Principalmente eu quero ver as poças Reflexos, né? Cara, a pista tá linda, cara A pista tá linda A gente tá deixando um rastro nela Eu percebi isso em Catalunha Porque eu tava dando um zerinho Depois eu voltei o zerinho Tava marcado lá, sabe? Mais ou menos como a Erasing Continua tudo que você passa e faz Na pista Estragos no grama Tudo Tá continuando aqui também Então eu achei isso fantástico O carro nós já tínhamos mostrado, né? É bonito esse carro É lindo mesmo Pintura nova Ainda tem algumas mudanças Aletas Asas, né? Como vocês sabem Está em Working Proverbs Quero escutar de novo o motor Vamos escutar o motor também Que nós não escutamos bem da última vez Vamos pegar aqui a linha de fora Vamos lá Pra rodar aqui É só É só dar uma acelerada mais brusca Olha lá É só brincar Olha o rastro lá na grama Vocês viram? Que legal, cara Então você deixa aqui e fica Olha esse piso, galera Olha esse piso Fantástico Vamos lá de dentro aqui, galera Nós já olhamos o motor Renault, né? Vai que dá uma pequena diferença, né? Teve muita gente Que achou o motor Renault mais bonito de todos, tá? De escutar De reduzir Cara, cada um tem um ouvido Do seu gosto, né? E escuta de uma forma, né? Assim como as cores A audição é a mesma coisa, cara Que é bom Que é bom pra um É bom pra outro, né? Então É muito legal Muita gente gostou da Renault Olha só no aceleradinho, ó Que loucura, né? Vamos dar uma olhada agora nas poças E eu quero fazer um teste aqui A galera mandou perceber as poças Passando embaixo do pneu, né? E a galera também pediu pra andar no lado Que não é do traçado Pra ver se dá uma diferença, tá? Então vamos fazer isso também É... vamos lá Vocês viram isso? É uma impressão minha Pera aí Vocês viram isso? É uma impressão minha Pera aí, volta lá Olha a água Jogando pra trás agora Quando eu freio Olha o pneu da frente E agora eu vou pra frente Cara, aí não é ilusão mesmo Foi isso Ó, tá a poça ali Olha agora quando eu freio Que legal, galera Muito da hora Da hora Vamos lá Vamos dar uma Uma voltinha suave aqui Vamos fazer uma volta Vamos fazer duas voltas No traçado normal Só pra eu pegar as marchas Direitinho O ponto de frenagem E depois a gente faz Uma volta Como se fosse Como se eu quisesse Andar em traçado de chuva, tá bom? Então vou acertar 100% Porque vai faltar treino aqui Com esse carro de pista Mas só pra vocês terem uma ideia E a gente fala um pouquinho Da teoria Da realidade na chuva, tá? Não no virtual, beleza? Vamos lá Estamos pegando o limite Da realidade na chuva, tá? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ficou longe, está muito atrás a visão para mim, estou deixando vocês verem os gráficos, mas para mim parece que eu estou lá atrás, parece um mano dirigindo o carro, sabe? Então não está legal para fazer boa volta, para mim está estranho, mas não tem problema, o intuito não é a gente fazer milagre aqui, é só um teste mesmo, vamos lá. Vou fazer uma volta um pouquinho mais séria agora, está muito escorregadio galera, muito, muito, muito mesmo. Opa, percebi o negócio ali que no final a gente vai mostrar, percebi o negócio no pingo ali muito louco. Opa, percebi o negócio ali que não tem problema, é só um teste mesmo, mas não tem problema para mim, é só um teste mesmo. Eeeeh! Muito legal galera Vamos fazer a concentração aqui absurda Vamos tentar só mais uma Se vocês gostam Vamos lá Vamos lá Vamos lá Acabou de acontecer de novo ali galera Boa, um segundo e meio né Você viu quando a gente se concentra A gente vai baixando Um segundo por volta Quase top 1 Vai baixando cara Volta por volta aí Vamos lá falar um pouquinho Rapidinho Sobre o traçado de chuva Então o que acontece Onde está emborrachado Onde é que está ali emborrachado Está emborrachado Olha o pneu cara Vocês viram? Olha lá o que a gente viu de fora Olha aqui de dentro Olha as águas lá Elas pulam por cima Então o que nós vimos ali Falando sobre borracha O que nós vimos ali assim Dentro do traçado Certo Onde o piloto tangencia Onde ele traciona Onde ele freia Vai havendo gripe né Vai havendo borracha Vai sendo limpo aquela área Vai compactando mais borracha E ali vai ficando perfeito Então por isso que as vezes Num final de semana de Fórmula 1 Tem 3, 4 categorias São praticamente os lixeiros da pista né Então as vezes entra a Porsche Entra a Fórmula 3 Fórmula 2 Fórmula 4 E o que acontece Eles vão emborrachando a pista Durante o final de semana Então normalmente Por isso que os tempos vão baixando As pessoas deixam as coisas Para forçar Mais para o final Dentro de um Q1 Q2, Q3 Já tem mudança Tu imagina em 3, 4 dias Ali de final de semana de evento Então onde Voltando ao assunto Onde tem borracha Na chuva Fica impossível cara E cara Dentro do kart Eu não sou a melhor pessoa Para pilotar na chuva De kart Porque eu tive pouquíssimas Experiências ainda Então eu não consegui Me adaptar Me especializar Dentro do kart Na chuva Mas as únicas Vezes que eu Entrei Cara é muito Escorregadia Você não tem ideia É muito Escorregadia A zebra é muito Escorregadia A borracha é muito Escorregadia Olha linda Eu já acelerei de veloce Na chuva e fui bem Mas vamos dizer que ali foi sorte É um protótipo lá Que eu ainda atirei em segundo lugar No campeonato Muito legal Mas Voltando ao assunto Fica muito escorregadinho Então o que os pilotos fazem Eles procuram A água Eles procuram a fossa Então se o traçado é aqui Eles vão para cá Com o pneu de chuva Então sempre procurando sujeira Procurando água Por quê? Na Fórmula 1 Voltando para a Fórmula 1 Não falando aqui No meu caso No kart Mas voltando para a Fórmula 1 Além do pneu tracionar melhor Do pneu agir melhor ali Fora da borracha Esse pneu Ele se decompõe Se desintegra Com a temperatura alta Ele foi feito Para andar Em uma temperatura bem baixa Então o tempo todo Ele tem que estar Não pode estar Digamos assim Com a temperatura Aquecendo Então eles procuram sujeira Eles procuram manter A temperatura do pneu frio Tudo isso Para o pneu estar No ponto certo Otimizado Para tentar agarrar Ao máximo a chuva Não destruir os sucos Não abaixar a profundidade Dos sucos Dos pneus Para não escoar a água Perder o escoamento Da água ali Então basicamente é isso Você vai frear Você não freia aqui Você não frearia aqui Na linha Isso na realidade Na linha do traçado Normalmente você frearia Aqui Na sujeira Aí você cruza A linha Do traçado Está ali E volta Por aqui E a mesma coisa aqui Tracionou para cá Vai lá fora Digamos assim Pegando a sujeira Olha o traçado Deles aparecendo lá E a gente vem Tracionando por aqui É a mesma coisa O pessoal vai frear Para lá A gente vai lá fora Pegando sujeira E traz para cá Não no traçado E cara É impressionante Você está dentro de um kart Fazendo uma curva Eu espero que esse assunto Esteja interessante para vocês Eu espero Mas O kart vai reto Se você freia em cima Se você está na chuva E é impressionante Quando ele está chegando Lá fora Quase na zebra Quase te jogando para a grama Aqui que ele gruda Bum Ele gruda e faz a curva Sabe Então se acha que não vai dar Mas lá fora Na sujeira Ele gruda e faz a curva E isso Eu já tive uma experiência Na estrada Uma vez no mapa Aflonagem Na serra Quase que o Rafabim Vai para o buraco Literalmente E eu estava aqui Mais ou menos na chuva De repente o carro Começou a escorregar 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 Eu vi que a gente ia bater No guarda-reio Tentei O Bim ainda Viajava com o Bim Aqui do lado Segurei o Bim Só esperei Bater Sabe Cara Na sujeira Antes de encostar No guarda-reio Assim o guarda-reio Aqui o carro Um Voltou para a linha Sabe Então Eu espero que tudo isso Que eu falei para vocês Até minha experiência Vocês tenham conseguido entender Então vamos fazer mais ou menos Como eu faria Vamos voltar aqui Como eu faria A volta Num circuito Real Não estou dizendo Para vocês copiarem Isso aqui no virtual Porque talvez nem funcione Beleza Vamos lá Basicamente Eu não vou fazer tão rápido Mas eu vou mostrar Como que eu faria Se eu fosse o piloto de forma Lá fora Vem trazendo para cá Tracionei aqui E vou frear aqui Ele vai pegar o grip aqui E eu trago para cá Cruzo a linha da borracha Cruzei a linha da borracha E freiei no 50 Fui lá fora Na sujeira Cruzei a linha da borracha Voltei para cá Quase que eu rodo Estamos ligados Então você já viu Que aqui não está funcionando Porque está escorregando Então não é assim Aqui às vezes Não tem o que você fazer E você tem que seguir O traçado E aí que é o pior Então basicamente Sempre procurando A poça d'água Sempre fugindo da zebra E aí galera Quando vai secando E você descobre Que tem um ponto Que você já pode passar Cara Essa é A chave de ouro Que os pilotos Ainda não descobriram Mas você por exemplo Aqui Você sabe que aqui Já começou a frear Do lado de fora Aí você vai ali O carro sente E você consegue já Tracionar aqui na borracha Aí você guarda para você Filhão Isso é demais Que daí a galera Continua fazendo O traçado de chuva Que é extremamente Mais lento E você já descobriu Um lugar onde já está Tendo gripe Sabe Então cara É louco É muito legal Vamos lá galera Acabou uma volta Eu quero mostrar um negócio Para vocês que eu percebi Olha a iluminação Da placa Batendo na gota da tela Cara Isso aqui para mim Olha isso aí velho Parece besta Mas eu achei demais E vai ser aqui Que vai ser a nossa foto Filhão Olha isso cara Olha isso aqui velho Muito doido né Galera é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do nosso vídeo Dicas de chuva Eu espero que Tenha servido Para alguma coisa Contando um pouquinho Da minha história Do kart Como usa na realidade Esquecemos de fazer Uma volta Do lado de fora Né galera Mas quem sabe A gente não faz Futuramente uma volta Do lado de fora Senão o vídeo Vai ficar meio grande Né galera Mas aqui na reta Me despedindo Vocês já vão ter uma ideia Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado Rafa V vai ficando por aqui Talvez Nesse final de semana Vocês tenham uma Grande surpresa Vamos ver se vai dar certo Se essa negociação Está dando certo Então Não é legal A gente contar Antes das coisas acontecerem Mas fiquem curiosos Se por acaso Não der certo agora Vai dar depois Mas tem uma coisa Bem interessante Para contar para vocês Beleza Então é isso galera Rafa V vai ficando por aqui Aquele abraço Fiquem com Deus Valeu Fui